E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer o unboxing dessa mochila da Acer, como vocês podem ver aqui. Claro que é transparente, mas vamos fazer o unboxing da mesma forma. Para poder ver os compartimentos da mochila. A etiquetinha aqui mais de perto para vocês verem. O verso. Como que é a frente dessa mochila. Ela tem como colocar coisas aqui, coisas aqui. Tem um zíper aqui, um divisório aqui. Para você colocar algumas coisas aqui. Não é muito fundo. É mais ou menos até aqui. Colocar uns pendrages, uns armazenamentos externos. E aqui dentro, um pouco mais completo. Dá para ver que tem aqui zíper. Também tem como colocar coisas aqui. Tem mais algumas divisões aqui. Deixa eu ver se eu virando aqui dá para vocês verem. Tem divisão para fones. Tem divisão aqui para colocar o notebook. Como vocês podem ver aqui nessa parte aqui em vermelho. Vai caber aqui certinho. E é isso pessoal. Unbox aí da mochila da Acer. Para ser utilizado esse notebook aqui. Um pretador. Que vai ter aí na descrição o vídeo de unboxing. Que eu fiz agora há pouco. E também de alguns acessórios da Acer. Que é esse teclado nitro e mouse nitro. Vai ter aí na descrição os vídeos de unboxing deles. Então deixe seu like se vocês curtiram esse vídeo. Se inscreva para fortalecer o canal. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Então é isso. Falou pessoal.